Amor, mostra aí seu instrumento. A câmera não pega muito, a neve caindo, mas... Ó! Não sei o que fez. É meu, é uma gordura. Parece meu. Deixa eu colocar pouco, porque a gente... Nossa, que anda mexendo. O que o meu? O que o meu? O que a gente pode jogar, não é? O que o que o meu? O que a gente pode ver a lua? Se você vai refletir a superação? É porque você pode ver tudo o que você vai querer. O que você vai tomar? Hoje é domingo, ou seja, mais conhecido como o dia da preguiça. Domingo pra mim é um dia que você não faz nada. Não sei vocês, gente, mas domingo pra mim é... Ainda mais se for um domingo com neve. É dia de chocolate quente, de pão de queijo, de panqueca, tudo que a gente não tem direito nos dias normais. Mas olha aqui, essa aqui é a vista do nosso quarto. Olha como tava fora. Aqui nos Estados Unidos, e falando mais de Maryland, quando tem alguma mudança drástica no clima, todo mundo recebe uma mensagem no celular, ou os aplicativos de clima. Eles têm, tipo, avisos falando pra não sair de casa, tudo mais. Aí ontem teve um aviso dizendo que hoje ia ter uma tempestade de neve. Hoje até terça, mais ou menos. Hoje é domingo. Então até terça vai estar nevando. Pela minha cara vocês conseguem ver que eu acabei de acordar, né? Então, vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês como é que tá lá fora. Vou mostrar pra vocês como tá bonito. E eu tô assim, de camisola. Olha como tá lindo lá fora. Tá tudo branquinho. Olha a mora. Tá comendo um pouco dos bloquinhos que caem aqui. Ai, tá frio pra caramba, gente. Na câmera não pega muito a neve caindo, mas... Ó. Tá nevando bastante agora. Tá nevando desde as 5 da manhã. Agora são 11. Frio! Muito frio! Meu prato jogou. Bom, como lá fora tá nevando bastante, eu era mais diminuída agora na hora do almoço. Eu... O Héctor tem uma reuniãozinha agora de manhã. Então eu vou pegar e vou fazer um cafezinho da manhã super gostoso pra gente. Tô pensando... Eu queria ir comprar um pão de queijinho aqui do lado. Talvez. Não sei. Mas o que a gente quer fazer, a gente quer levar a mora lá fora pra ter o contato com a neve pela primeira vez. Porque ela sempre ficou aqui na nossa sacada. Então nunca pisou assim na neve. Então a gente quer ver como é que vai ser. Filha, dá oi. Ai, dá oi, filha. Ai, gente. Eu só queria dizer que ontem eu comprei essa caminha pra ela. Olha o tamanho dessa cama, gente. Cabe eu. Tô fazendo noção. Vem aqui, amor. Vem pra caminha. Olha o tamanho da cama. Olha que gracinha. E ela adorou a caminha dela. Tô até comendo. Né, filha? Bom, agora já troquei de roupa. Já lavei o roupa. Já escovei o dente. E eu vou fazer o nosso café da manhã barra almoço. Domingo tem isso. Eu tomo café da manhã e almoço junto. Eu vou fazer panqueca. Panqueca com banana. Vou fritar um bacon. Eu queria o pão de queijo. A gente até tem pão de queijo aqui em casa. Mas deixa eu te mostrar. Esse pão de queijo aqui, o sabor dele é de churros. O Héctor gostou. Talvez eu até faça. Mas eu achei meio estranho você misturar, né? Tipo, churros com pão de queijo. Pra mim não foi uma boa mistura. Bom, eu vou ter que sair. Ou pelo menos eu vou tentar sair. Eu preciso de alguns ingredientes. Sim, essa aqui é a única decoração de Natal que sobrou. Não julgue. Eu preciso de alguns ingredientes. E o mercado realmente é aqui do lado de casa. Então, eu não me arriscaria se fosse mais de 15 minutos. Juro. Porque tem gelo na estrada. E eu vou mostrar pra vocês o trabalho que dá. Quando tá nevando e você não tem uma garagem coberta. O que é extremamente comum aqui nos Estados Unidos. Não é do tipo, ah, eu vou ali e já volto. É do tipo, você tem que se planejar pra sair. Tá por quê? Tá vendo aquele carro coberto? E como é que eu vou em algum lugar? Sim, tô de Crocs. Gente, não tem como. Olha aqui, afunda a minha mão. Tcharam! Ai! Deixa eu pensar mais o que eu vou fazer. Ó quem tá indo ver a neve pela primeira vez. Ó quem tá indo. Tá toda, toda ela. Vamos, filha. Ai, que bonitinho. Bom, ainda tá nevando bastante. Mas eu chamei o Hector pra ajudar a limpar aqui o carro da neve. Enquanto isso, a gente vai ver como é que a Mora reage a primeira vez na neve. Ela não vai na neve, amor. Aqui, ela tá tremendo, amor. Tadinha. Gente, tá muito branco tudo. Eu tô de Crocs. Amor, mostra aí seu instrumento. Isso aqui é pra fazer assim, ó, quando a neve tá fofa ainda. Esse lado aqui faz quando já tá meio que gelo e você tem que raspar. A frigorra tá de boa, dá pra passar isso aqui, ó. Amor todinha! Olha, mais uma característica pra vocês. É que ali, tá vendo que a rua não tá com neve? Então, o que acontece é que quando vai ter uma tempestade de neve, como hoje, na noite anterior, ontem, eles passam com um caminhão de neve. Eles passam com um caminhão de neve... de neve. Um caminhão de sal. Aí eles vão jogando sal pelas calçadas, pelas ruas. E aí, isso faz com que o sal derreta a neve. É o dia inteiro. Você vê caminhão pra lá e pra cá, jogando sal em todo quanto é canto. Gente, acabei de ver, eu tô linda. Olha a minha combinação de cores. Bom, cheguei aqui no mercado, tá meio vazio. Eu pensei de fazer hoje a noite, a noite do fundi. Aí eu vi aqui, olha, tem o queijinho, morango, tem banana em casa. Aí eu vou pegar só um pãozinho pra fazer, tipo, como torradinha. E eu tenho que pegar mais umas coisinhas e já vou embora já, porque, gente, tá tão frio lá fora. Vocês não tem... Nossa! Olha, pro chocolate eu vou pegar esse aqui, olha, tá R$5,29. É um chocolate amargo. E eu tô pensando que eu vou pegar mais uma fruta. A gente tem banana e morango, mas eu acho que eu vou pegar uva também. Aqui estão os ingredientes que a gente vai usar. Eu uso essa massa pronta de panqueca. Super, super boa e mais saudável. Super recomendo. E aí você tem um pouquinho de leite, um ovo e manteiga. E aí você tem um pouquinho de leite. Bom, as minhas panquecas estão aqui, elas estão prontas, vocês conseguem ver que tem vários tamanhos, né? Então aqui eu tô fazendo um ovo mexido, eu coloquei leite pra ele ficar maiorzinho, mais fofinho, não aprendi isso muito tempo atrás, mas ele fica igualzinho de hotel, sabe? Aí eu tô fazendo o meu bacon, esse bacon ele parece um pouco diferente porque ele é de Peru, muito gostoso. Aí eu vou arrumar a mesa pra servir tudo, vou mostrar como tá lá fora. Não parou de nevar, gente, tá frio, 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 e vai nevar até terça-feira, ou seja, adoro. Hum, vamos comer que eu tô com fome, hein? Tá com fome, meu amor, depois de três horas, né? Panqueca, bacon, ovo mexido, cappuccino, tá ruim, hein? Tá muito bom, obrigado, Deus, obrigado pela cozinheira aqui, maravilhosa. Te amo. Ó a minha panquequinha, meu bacon. A gente coloca isso aqui geralmente, ó, que é tipo um caramelo, caramelo não, não é um... Um syrup, não, um... Não é xarope. Um xarope, não, xarope. Não sei o que que é. Tipo um mel, é uma cobertura... Parece mel, a gente coloca pouco porque a gente tá de dieta. Aí eu amo colocar manteiga, ó os potões de manteiga que a gente compra. Não é porque a gente come muita manteiga, é porque esse é o tamanho normal que compra. Ah, é que é isso que você achou? Ficamos de voltar lá de fora, a gente brincou bastante. Agora a gente vai descansar. A gente vai descansar Vamos assistir um filme E mais tarde vamos fazer fundi Fundi, fundi, fundi Não sei falar Bom, mudança de planos A gente não vai fazer mais o fundi A gente achou que seria mais fácil Se a gente realmente comprasse a panelinha Que é uma coisa que a gente não tem E eu pensei que eu poderia me virar com as panelas aqui em casa Mas na verdade Então a gente vai comprar a panelinha Vai fazer no final de semana que vem Mas hoje a gente resolveu pedir comida Não é que tu tava morrendo de vontade de comer tacobel Então a gente pediu tacobel E aí vai chegar aqui em casa daqui Acho que uma meia horinha Tá aí o nosso jantar romântico Parou de nevar agora Mas como vocês podem ver Ainda tá tudo branquinho, branquinho Vai continuar assim Acho que até terça-feira Então assim, estamos esperando ficar dentro de casa Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlogzinho do dia de neve Foi muito legal gravar E deixar aqui pra gente lembrar mais pra frente Se você gostou, deixa aqui um like Pra você me ajudar na divulgação do canal E se inscreva caso você queira ver mais vlogs aqui nos Estados Unidos Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau